Salve, salve galera, aqui quem fala é o Frenético, bora pra mais um vídeo aí de Fifinha. Bom, esse vídeo vai ser bem curto galera, eu tô fazendo um vídeo porque tem muita gente que não conhece, não entende como funciona a mecânica do Fifa, e hoje, inclusive até agradecei que foi o Helio que me mandou, eu nem tinha visto, hoje no Fifa eles estão com uma parada de pack prévia. Como funciona o pack prévia? Quando você entra na loja, eles mostram todos os packs que tem. E, por exemplo, tem um pack prata, que você consegue abrir esse pack gratuitamente com uma prévia, e aí, por exemplo, eu fui lá e tirei um jogador bom, aí eu vou lá e decido comprar esse pack, se vir um jogador ruim, eu não compro. Obviamente que pack de prévia de prata ninguém abre, porque a chance de tirar um jogador bom é uma em um milhão. E também tem a prévia de pacote ouro, que às vezes eu até abro, já consegui até tirar um jogador de 10k lá, acabei aqui vendendo, ganhei 3 mil, né, porque é 7 mil, você paga 7 mil, ganhei 3. E hoje lançaram o pack prévia de 50k, ou seja, um pack de 50 mil gratuitamente. Então, eu até gravei aqui, vou mostrar pra vocês, ó, vocês vão vir em loja. Ó, vamos lá. Vocês vão vir em loja, aí tá vendo, ó, existe um pack de 25 mil, um de 35 mil e um de 50 mil. O de 50 mil, se você reparar, ele tá com um olho ali, bem no cantinho em cima. Isso significa que ele é um pack prévia, então você consegue abrir o pack antes de comprá-lo. Então, você pode abrir o, tirei o Zezinho da padaria, ah, não vou comprar esse pack, 50 mil, tá maluco. Tirei o Cristiano Ronaldo, porra, vou comprar. Você paga 50 mil, você vai vender o Cristiano Ronaldo aí por um milhão, dois milhões, não sei quanto que tá o olho do Cristiano Ronaldo. Então, vale muito a pena você abrir esse pack aí, mesmo que você não tire nada, se você tirar alguém, você compra. Ah, tirei dois jogadores lá de 30k, compensa? Compensa, você tá ganhando 10k, abre no pack, então compensa. Não tirei ninguém, bom, tirei só jogador lá de 2k, 3k, aí você não compra e tá tudo certo. Então, essa é a dica aí, esse vídeo simples aí, é só você estar abrindo. Eu vou mostrar aqui quem que eu tirei pra vocês, acabei aqui não dando muita sorte, ó. Vai simplesmente lá no pack e vai apertar X, ó, ver prévia de pacote. É, vou mostrar aqui pra vocês se eu tive sorte ou não. Será que imitamos? Será que imitamos, maninho? Passar um pouco aqui pra frente. Passar um pouquinho aqui pra frente, ó lá, ó, 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 foguinho, 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 foguinho. Não tivemos sorte, tínhamos um pouco. É, na verdade, a gente, se eu comprasse esse pack, eu até conseguiria ganhar umas moedinhas ali. Eu faria em torno de, eu tava fazendo os cálculos ali, em torno de 53, 54k. Mas é muito trampo, tá ligado? Daí eu preferi não comprar. E se você olhar, eu tenho o Theo Hernandes ali, o Theo Hernandes eu consigo vender ele por cerca de 35k, por aí. E aí, se eu vender esses outros jogadores, por exemplo, o Morata, o Diego Carlos, o próprio Ziyech, o próprio Coke, eu consigo fazer ali em base, em torno ali de 53, 54 mil. Mas não compensa, tá ligado? Eu acho que é muito trampo e eu sou preguiçoso, então eu acabei aqui não comprando. É isso, galera. Quem puder tá deixando o like aí, se inscreva no canal. Comenta aqui embaixo quem que você tirou nesse pack de prévia aí. Manda esse vídeo lá pros seus amigos lá pra ele estar tendo a chance de tirar alguém aí, fechou? Valeu, é nozes!